Ah, mas dá pra discutir o draft A gente tava numa discussão Você não quer ficar mal, né? Você não quer ficar mal EZ, ele sim vai bonito Ah, não sei o que Não precisa mudar o draft Não precisa não, pô Tava de boa Tava de boa O coach Kim falou Não precisa não, galera 8k atrás Qualquer morte Acabava o jogo Ah, dá buraco O problema Foi o EZ mesmo Não, não foi não Os caras estavam 7k de gols na frente Meu Deus O problema foi o EZ mesmo Que isso, gente? Nossa, esses dois primeiros picks da DK aqui Ah, não sei o que Meu Deus do céu Pô, só eu acho horrível O Lucid não é bom não Só baniram o Lee Sin e vai dele O cara é tronco Mas a gente não falou isso O primeiro que falaram que o Lucid não era bom ali pra mim É bom não, relaxe Ah, não Tá na Orne? Ele vai esperar, né? Tem bastante clique ainda Vai ser o Sin e sai Pior que tipo assim Nossa Esse jogo é horrível pra Viego, velho Acabou já, não? Não, acabou Acabou pela Rafa Acabou Viego não joga mais Eu acho que Os caras nem saíram da base Calma É melhor cair de moto E jogar de Viego aqui já Que isso, não Não, não Se ele pegar Renata, velho Se ele pegar Renata Eu acho que Pior que o coach da DK ficou puto, mano Perdendo seis caras na frente Então vai, beleza Vai jogar de Calista Filha da puta Vai jogar de Viego Já dá FF já Já dá FF nesse jogo de merda Vai ficar seis caras na frente Com uma comp pior agora Vai É, exatamente Toma agora aí Pô, eu tenho uma ponte perfeita pra vocês Por que você acha pior esse 1, 2, 3 aí O Viego, pô Mano Beleza, eu não gosto de Viego, mas Nossa O Viego não tem reset O Viego não tem um sup de engage pra ele agora Com o Renata Ele não tem reset fácil E o suporte vai farmar O suporte vai estar tanque pra caralho Tá ligado? Pra ser o reset Acabou, velho Já acabou já Mas o pensamento deles aqui é muito O early game aí Tipo, pegar Calista e Renata Espancar o bot Tem muita pressão no mapa E o Viego Os Viego não jogam, mas Eu acho que não se Tipo, não se paga Mas é o pensamento deles, né Calista e Viego É espancar o early game aí Espancar o bot Presente, Ariquete Presente Que leitura, velho Eu concordo com o Ariquete Ainda mais essa leitura De que tipo O suporte Que é sempre um reset pro Viego Porque ele sempre gaja E tá com pouco gold Morre Aqui ela se quebra Porque quem vai gajar É o Orne Nautilus Que farma Eu concordo O Azir O Azir vai fazer Zonius Tá ligado Vai ser o Eu concordo Foi muito merda A gente Mas tipo O deles Um, dois ali De Calista e Viego Era muito de pressão O early game É legal Não, caralho Não Loca, loca Nossa Que ruim Pô Eu gosto Sim Legal Legal Tipo Um, dois, três Já tá uma merda Eu acho Já Já Comitou no early game Sim Vamos consertar Vamos acelerar Tipo Se a gente conseguir pegar aqui A gente pega a torre Se a gente conseguir pegar a larva A gente vai pegar muitas torres Então vamos acelerar Tudo bem Tudo bem Tá ligado Eles já fizeram merda Eu vou levantar outro ponto aqui Se eles quisessem Comitar no early game Existe algum mundo Que a Calista É melhor que a S O Azir banido Pô Acho que é o Conforto do E.M Mano Que é isso Mas a S é bem forte No early game Não, mano Ah, não Não, eu acho que a Calista É o melhor game de todos Ainda mais o E.M O E.M É Será que não vale mais a pena Você perder um pouquinho Do early game Que a Calista tem a mais Pra ganhar Uma fight melhor Depois E o engage Com o Viego Olha só Eu acho que Os caras Tem zero CC Na comp É tipo W do Viego E o Puxão Na Renata Eu acho que ter muito Early game Hoje Nesse meta É uma merda Tá ligado Eu acho que é muito ruim Isso Com certeza ter condição De fightar Mid game É melhor Só que os caras Já comentaram Se eles querem isso Pô, Calista Tá ligado Olha assim Eu acho ruim Muita pressão Ou ir entrar Na Calista Viego Aí eu consigo Ver eles ganhando Mas o cara Tem que fazer Tem que fazer Chover Esse Viego Tem que se pagar Muito Eles mostraram Tudo que eles querem Ser early game Fazer se pagar Eu gostei de gênero Esse GP Também Mas eu não acho Que é um jogo De tipo Dive bot Não Só Controlar o mapa Early game Montar pressão Mid Pressão bot Um salve No mano Do Shaulk 04 Ontem que lançou Um GP É o Sacre É Jogou muito GP Ele é main GP Já que essa match É legal Se você Se você Sabe jogar Tipo Se vocês Se vocês São A Down On Aqui Vocês iam priorizar Os 6 grubs Ou o primeiro drag 6 grubs Tipo Vocês tem pressão bot Tá ligado Vocês iam querer fazer O primeiro drag Ou ir pra Primeira larva Tá ligado Não Se eu pudesse Escolher As larvas Mas Historicamente Falando E também Estatisticamente falando O time que tem Renekton Geralmente Pega As 3 primeiras Porque o Renekton Ganha Eu tô pensando Como eles podem jogar Esse jogo Eu acho que ter os grubs É bem Benéfico Para eles Para os Ziggs Em específico Eu acho Que era melhor Eles jogarem Pelas 6 larvas Mas eles conseguem Jogar nos 2 Tipo No Drake Pegar Não Tipo No Drake Pegar As outras 3 Acho que Não precisam Dos 6 Eu acho Que vai acontecer Porque a segunda larva Provavelmente Se tudo correr bem O GP já vai ter Triforce Ele vai estar É bem Spicado Para poder brigar Para quem está perguntando Aqui do meu lado É o Apa Do jogador Ele fala português Rapaziada Ele veio participar Hoje Da live O Vaughn parece o Apa Que é isso Mano Nunca mais Que o Vaughn volte Parabéns Quer que ele saia Tu fala Mas é melhor o Apa Do que o da buraco Eu estou ajudando ele Vocês viram Que é isso Aqui só tem traíra A traição vem De onde você menos espera O cara vem com a facada Nas costas Eu só confio no Babidi Nessa porra Tamo junto Não Quando tu falou do Babidi Eu dei muita risada Papo reto Puta merda Apresenta as convidadas Cara Já apresentei todo mundo Mano Raquel Erika A Tayane A Tayane A Verônica Que fofo Eu sou muito fã Desse boneco Mas tem que ser muito bom Para fazer funcionar O que? O GP no caso Eu sou muito fã Desse boneco Mas tem que ser muito bom O cara que ninguém tinha Um bom GP E tipo Das names que ele tem Essa matchup Contra o Renekton É uma das mais difíceis Nossa moleque Olha isso aí 100% de hate Não Historicamente Os cara usam como counter GP contra o Renekton Porque depois no jogo É bom E ele consegue sair Do combo de Renekton Comendo Aranha Não gosta A Ivy toma Só não botou o gank Esse game aqui É insano também Tipo Você vai fazer uma Playzinha de Kalista Renata Ziggs E alguma linha Ali Ou tá do outro lado Do mapa Os cara não conseguem responder Tipo assim Parece que ele Não sabe ali Que ele tá sofrendo Algumas dificuldades Porque eu acho que A Wave já crashou E ele tem 5 de farm Não é isso? Eu acho que ele jogou mal Sim Tipo assim A Wave já bateu na torre Já voltou E ele tem que pensar Inclusive Eu fiquei pensando Porque por exemplo Agora A Kalista não vai poder Manter pressão Porque a Nida fez pra baixo E o Viego fez pra cima Tipo O Viego fez pra cima Achando que ia tomar dive Da Nida Renek E a Nida fez pra baixo Achando que o Viego ia Divar com a Kalista Tipo Verdade Não foi Não foi Tente subir Meteu a long Pô Mas isso aí Eu acho que foi Gênio do Canyon Tá É Eu acho que é Gênio do Canyon Aham É o Predix do Predix Aham E mano O bot perdeu pressão O Renek ainda tá Cacetando lá Tipo Acabaram de ver o Viego Eles devem falar Ah pô O King deve ter comunicado Pô Vou jogar essa wave desse jeito Aí Você faz pra baixo Tanto faz O Viego não me mata Quando o CGP Nem fudendo E você tira a pressão Do bot Tá suave Não foi bom Acho que se ele falar Em português assim O Canyon vai entender não Vai usar a minha piada Mano Oh Mas achei gênia Essa long sword aí Da cena Porque Impossível né O Maokai tocar na wave Contra a Renata Kalista Se ele tocar Ele morre E aí olha o fame da cena Tem 12 de fame Pelo menos os Minas Não morreram à toa Justo Presente Eu acho que mesmo Depois dos nerfs Todos nos itens de suporte Essa estratégia Não é muito boa Só que aqui Não tem o que fazer né Senão o Maokai Vai ficar com 0 de fame Tem Mas essa matchup Não tem como não mano Será que o Orr Não era melhor que o Maokai Ou o Maokai é melhor mesmo Por causa do sustain Eu acho que o Orr Não era melhor Eu não sei A que a lista é Renata né mano Tipo Não entendo muito de bot Não entendo muito de bot Tô só levantando o ponto Cara eu não entendo muito de top Mas essa matchup Não era pra ficar 20 de farm atrás não O cara perguntou ali Essa do seu lado O nome dela é Débora É a Déborac Na família Ak Déborac Esse base só lá rindo Não tô gostando não mano Sabe o Maokai que ele fez errado O Kaos O que? Ele jogou de O GP hoje em dia Ele fica muito sem mana né Depois de todos os nerfs Milhões de nerfs que ele tomou E ele não faz mais E ele não faz mais Mestre de river Taizão 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 Olha ali no chat My bad Ah chegou ele Nicolof Ai Taizão Ficou ruim pra tu hein Taizão O Nicoloff, mas o Nicoloff é verdade, pô. Antigamente, a primeira vez que eu vim foi ele que me chamou. Agora ele nem me chama mais. Quem me chama é você, tá ligado? Não, o Maca mesmo fez comigo, mas me chamou depois e me bloqueou no WhatsApp. Ele só faz o primeiro convite, depois ele bloqueia no Discord, não fala mais nada. Mete o pé. E a Gendee pegou o Drake e as larvas. E as larvas, mano. E a Senna já tem 23 almas, mano. Que é bastante já, não? Uma lane dessa. Ela tá despecadinha, 20 almas. Level 5. E o nosso radinho da LPL, Dudão, que você falou que ia fazer. Cadê? Como é que tá lá? Também eu vi um game lá, eu tô vendo aqui. Um Drake pra cada lado, ficou de igual. Mas voltando à ideia, o JP tem que começar de barril e aceitar o push dessa lane aí. Ele começou de quê? E tentou brigar com o René que tudo, nunca vale a pena isso, porque na hora que ele é muito roubado. Tu fica sem mana e o René que tu fica tipo, muito grande da vida, tá ligado? Começa de barril pra quê? Só pra ir segurando a wave, tá ligado? Porque o que gasta muita mana. Amenizando? É. E o barril não gasta mana. E tipo assim, como o René que ele vai puxar e ele vai abrir o E-Level 2, se você tem o barril, você coloca no teu pé, você defende, né? Você se defende. O René que ele pula, você quebra o barril, dá um hit, você teoricamente perde a 3, mas pelo menos você entra com o HP, tá ligado? Não, e também acho que você eu acho que você toma menos dano, né? Porque você vai dar slow nele quando o barril quebra. Então tipo, o René que tu vai te bater menos, faz sentido. Caralho aqui, ô, aqui tem leitura de todas as lanes. Tem jungle? Toma. Tem AD? Tem a Raquel. Tem top? Taizão. Tem jungle? Tem o Taizão também. Tem mid? Tem o Taizão. Tem AD? Tem outro Taizão também pra ajudar. Sup? Tem o Taizão. Não tem não, o jungle não tem não. Jungle, eu vou deixar mais pro caos, que teve mais sucesso. mais sucesso aonde, Paizão? Não sei de onde que você tá. Eu consigo fazer a leitura se o jogador foi pra uma balada no dia anterior ou não. Mano, a gente tem todo um trabalho aqui, mano. Não, e sem falar do futuro, né? Que tu tá vendo bastante, né, o Henrique. cara lá da Lapa te falou. Olha, essa aí é a melhor pega do Renekton do jogo, velho. Tu tripa a wave. Sim. É roubado que tu, tipo, além de tu ganhar a vida por causa do ult, depois tu cai com 100% da fúria. Aí vem a próxima wave, tu já dá um Qzão, já cura tudo de novo. Calista, Renekton faz isso, e perdeu o Drake e os primeiros milinguidos, mano. E eles inverteram pras próximas lá. Nossa, velho, o que é isso? Mano, tão me chamando de Diaba Verde no chat. Me respeita, que é bem game, enfim. Eu não quis ler, mano, não quis ler, mano. Que isso? Tão desesperado. Meu Deus, trollaram o jogo? Morreu, velho. Dá aqui um puapa. Aqui um puapa. É tipo assim, um dia normal aqui, o Renekton vai lá e o Tona Wave, sempre os comentários. Mano, o Renekton, o Renekton tá dando a vida, mano. Sim. Cara, mano, imagina você, meu Deus, o que eu vou defender, eu vou fazer o quê? Ah, não, 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 não. É tipo assim, o Renekton, o Tona Wave, tá sem ult, tá todo fudido, cinco em volta dele, e a gente assim, meu Deus, muito melhor o Renekton isso. E o Taita ali, nossa, tá de boa, não, muito bom isso aí, tá tranquilo, fica suave. Pegou? Pegou. Pegou, perdeu o flash. Por enquanto não, mano, ganhou a fight, ainda filho. Olha o Viego aí, ó, que divertido o Viego jogar nesse jogo aí. Ó, vai buscando, mano, vai buscando, tá? Vai no baú, tirou a flash. Caralho. Perdeu tudo. Isso foi legal, mano. Pra Genji. Nossa, que cheiro de Genji. Mano, ainda vai parar o B, mano. cheiro de Genji. Mano, tu teve Kalista e Renata e tu pede o primeiro Drake? LGD tá, começou um barão lá, tá? Pô, mas sério mesmo, mesmo que tu pegue o primeiro Drake, tipo, porra. Não, o draft eu não sou a favor de qualquer jeito, mas se for pra jogar o early game, tem que se comprometer a isso, não? é, tudo bem. Nossa, o que é isso? Mas, pô, o primeiro Drake, os três grubs, tipo, tá muito ruim o jogo pra eles. Mas esse swap que eles fizeram foi até interessante, mano. Acho que a LGD vai, a LGD vai perder o jogo lá no... É o que é isso, sabe, ah... Não, a LGD tá tentando perder, né? Parece que não é nem a Tessa que não ganhava aí. Ah, mas eu só sinto que, você sabe, você ganha muito mais valor por prioritizando o dano. Nossa. a LGD, meu Deus. Ah, 369 eu tô. Cara, seis larvinhas pro Azir Senna e Lida. Não, não, eu tô... Seis larvinhas. Peraí que, eu tô esperando só ver se, tipo, aparecem os itens, se é o que eu vi ali mesmo, mano. Calma aí, calma aí. Do quê? Os itens da Tesla? Não, quero ver os itens do Quark, mano. Ah, tá. Cara, seis larvinhas aí, mano, nesse jogo, filho. Nossa. Já foi esse jogo. Meu Deus, sim, Era Cat foi o que eu vi. O Quark não leu o Pet Notes. Ele tentou dar QSS no kit do Mordekaiser. Nossa, ele fez o QSS. Mas isso aí, isso aí é multa, mano. Já tem uns, porra, dez pets que tá assim já. Ele deu QSS no kit do Mordekaiser. Esse Mocan não morre, E morre. Se o Dinketo faz isso, hein, gays. Ah, isso é ruim, é morre porque é Renato, né? Renato é bochete pra daí, vai. Pior que eu conversei com galera aí da LCK, uma vez o cara falou que nenhum player, os player pica, os caras assim também, ninguém lê Pet Notes, velho. Cara tá falando, mano. Mas não é isso de ninguém não, mano. Tipo assim, pô, uma coisa, não lê uns Pet Notes esquisitinhos, pô, isso aí é bizarro, pô. Não, mano, mas eu acho que isso aí, né, nem se tu chegar pra ele numa, numa janta e falar, pô, dá pra dar QSS no Mordekaiser, ele vai falar que não dá. Mas é que eu acho que isso é memória muscular, mano. Tipo, ele fez QSS por causa da Lilia nesse jogo, e da Leona. E aí eu acho que o Mordekaiser Uta, tipo, é automático, tá ligado? Até você se acostumar, você passou 10 anos fazendo isso, dando QSS no Mordekaiser. Na primeira vez que você vai lidar com o Nerf, acho que você acaba usando, tá ligado, automático. Mas se tu perguntar pra ele, ele sabe, pô. E tomando uma DM pra ele aí mesmo, o Raichal. Vamos ver. Mandar aquele minxete aqui. O que que ele vai falar, velho? Pode falar pra gente aí em chinês. Tipo, você manda no WeChat, o WeChat traduz, né? Muito pico. Eu entendo que tem coisas no patch, mano, que de verdade, tipo, o LoL muda muito, mano. Pra você tá 100% ciente de tudo que tá mudando, é difícil, velho. Ferrado, dá um. É, Eu geralmente, eu geralmente compatuo com você, mas com essa aspas aí, do cara da QSS no Mordekaiser com memória muscular, é foda, hein, velho. Sério? Tu acha que não, velho? É um negócio muito grande, tá ligado? Tipo assim, eu acho que o Mordekaiser voltou a aparecer mais por causa disso, tá ligado? Tipo assim, como o cara não pensa nisso, tá ligado? Não, mas eu acho que, tipo, ele pensa, ele sabe disso. O problema é que da primeira, provavelmente essa é a primeira vez que ele jogou contra o Mordekaiser, é a primeira vez que ele jogou contra o Mordekaiser que ele tava de QSS, tá ligado? E aí, tipo, mano, é automático. Cara, tu passou 10 anos da tua vida fazendo isso, p***. Mas eu não sei se ele usou, eu acho que ele não usou no último Mordekaiser não. Usou. Usou? Nossa, mano, até vai ganhar, né? Parece, né? Tem que, esses dias tá difícil falar. Tem que ganhar, né? Tem que ganhar, tem que ganhar. Mano, o negócio é um arrobador de pegar 6 grups, você começa, mano, você chega assim na, na torre e só começa a hitar com o jungle, velho, é muito bullshit isso, né? Não, ainda mais de lava, né, p***? Não, sim, no caso, foi isso que eu falei, né? Imaginava, né, p***? Sim, sim, sim. E o cara que subiu o coqueiro, né, mano? Sabendo essa história, gente? O cara que subiu o coqueiro pra poder ver o Dudão na T-Show. Cara, sério, esse vídeo da NKT é muito bom, mano. Cara, eu vou achar, eu vou achar esse vídeo pra gente mostrar, mano, sério. Ficando engraçadinho, né, mano? Ai, caralho, velho. O Zal tava aqui esse dia, né, velho? Tava, tava, tava. No dia do... O Zal não retrasa mais, ele ficou chateado, mano, com a gente, que vocês ficam zoando ele, tá ligado? Não, o Zal ficou muito famoso, né, mano? Não quer exposição, né? Ó, Zal, minha mão tá aqui, não foi eu não. Nem eu, mano. Eu tava falando, tem como se... Esses Ziggs aí não se pagou, hein, mano? Mas o Ziggs também foi pra pagar incêndio, pô. É. O Ziggs aí não é pra completar, né? Só que alguém tem que fazer algo, né? Ninguém fez nada? Ô, Maker, a gente cagou o draft, irmão, o que que você pode ajudar a gente? Eu não sei, mano. Traz um zigão. Mano, eu vi um cara do INA que ele joga de Ziggs mid, mano, tá o diabo, eu vou imitar ele, mano. Pô, eu acho que Viego, Carlos, não é segundo pick nunca, velho, você tem que picar Viego no 4, 5, Cara, tipo, tinha uma cabada pro dele, mano, fazer o que? Baneiro, ele sim vai. Como assim, que é babo? Ah, então, para de jogar logo, velho. Ele tinha 3, né? Então, você tá falando que o cara do site às 4 da manhã tava certo, porque o cara só joga de Lissin? Não, Lissin e vai. E Sejuani, e Sejuani. Não, faltou essa de Sejuani, né? Sejuani e vai, Sejuani estavam bonitos, não? Fazer o que? Sejuani não. Sejuani não. Não? Sejuani passou, é. Não pagou o draft. Ele tem a pop, não? Ele tem, ele tem, pior que ele tem a pop, eu lembro da pop. Ele tem. Mas tipo, o meu problema com, não é nem ele catar Viego, tá ligado? Às vezes o time fala, não, isso aqui é que eu treinei, é que eu tô confortável, só que porra, Kalista, Renata, Viego, não tem o menor sentido. Pior que precisa de um engagezinho pra ajudar o Viego. Viego, é bom você ter um Nautilus e você tá contra Nautilus. É tipo isso. O ideal é ter dois Nautilus no game do Viego. Ô, Vão, você não acha que seria melhor uma Ary, mano, pra ter algum setup, pelo menos? Acho, acho que Ary também era legal. Tipo, o Ary e Viego pelo menos conseguem jogar 2v2 muito suave. Sim. O Viego com o Ashe é legal pra caralho também. Não, ele deu o hover na área, a gente até comentou. Mas, porra, aí ele deu o hover no Silas, aí fechou no CC. Era só não pegar o Viego, já ajudava bastante. É, com certeza. pô, foi ou tudo, né, a copia não tem game, não tem mais DPS, não tem mais late game, e perdeu a late game de algum jeito, daí fodeu. Relaxa, mano. Não fizeram pra isso, mano. Relaxa, mano, porque o Kingen também tentou apagar incêndio. Mano, a gente não escala, que a gente pode pegar. Pega retorno. Taliha tava ban? Acho que não, Taliha tava louco. Mas, Taliha e Viego, é razoável até, mas, mas acho que a Taliha, ela gosta mais de jogar com Nautil e Leona também, pra ter setup, tá ligado? Não gosta muito de jogar com Renata. E é isso? Burdolto não é desses. Ô, Raichal tenta muito nesse LGD, mano. Tem, pior que ele tá crack, esse split, velho. Que mergulhível, mano. O Gold aqui não zaralhou muito, né, na Gendee, mano. Mas aqui vai na bosta agora, hein? Ah, vai zaralhar, viu? Calma. Agora vai zaralhar. Mas o jogo, o jogo tá estranho. Ei! Eita! Tem mais net. Primeiro exército do Viego no jogo. Nossa, tem CP. Nossa, pessoal, tem CP cedo? Pô, o YouTube não tinha TP, né, ele chegou. A parte que a Gendee não pode fightar é essas que eles ficam dando o Chase, tá ligado? Qualquer coisa que eles vão dar overchase, entrar muito, ser caetado pelo Viego. mas essa fight foi boa demais, foram dois TP. Não, ela começou bem, é. Não, mas o TP do Zico não precisava. Não, não precisava. Foi bem brush. Mas... ai caralho, já tá louco. Nossa, mano. Tá uma trap, Mas pô, os drag, todas as larvas. O pior é que essas lindas ali que só juntando uma lenda aí começam a irritar, é muito pico. Ai... O Valky. Oh my God. O cara do site tava certo, ele só joga. Ah, ele só joga. Ele sim. Já. Essa não foi gotcha. Cara, o Faker não tá jogando de azir não, né? O que o Faker jogou hoje? Ele jogou o Strissana de novo? Não. Ritchcock e... E Lush. E Lush. Nossa, mano. Mano, o Faker tinha que jogar de azir, porra. O Lucian dele foi feio, mano. Ah, nem acho que foi culpa do Lucian dele não, mano. O Peanut foi level 2 na lane dele, velho. Calma, paladinha. O Peanut é safado, né, velho? Eu gosto muito dele, velho. Ele não ajudou também, né? O Peanut atrapalhou ele, mas ele não ajudou também. Mano, o Peanut é o croc da LCK, tá ligado, né? Sim, sim, sim. Mano, eles são a mesma pessoa, assim, só em níveis diferentes de jogo. Eu falei. O pior que o Tai falou é literalmente isso. Falei isso? Falei, eu falei, eu falei. Mano, o croc é o Pirate, o robô é o Dora. Tu não acha que o robô é o Dora, não? O robô é o Dora? É, porque, assim, quem que é o melhor? Tem um jackpotente. Quem que é o top que ganha de todo mundo? Os seus. Não, não. Só que quando joga. O robô é o King, cara. Ele gosta de jogo grande. É que, mano, o Dora, ele amassa muito os eus, mano. Ele amassa muito os eus. Um burdolzinho. Tá mais pra ir lá, não tá? Um juice, né? Nossa, esse splice tá o osso do robô, mano. Tá mais pra um solo kill ali da DG, não tá, não? Um solo kill. Aquele René que tá meio sem foice. Eu acho que o robô é mais aquele King, hein, mesmo. Nossa, ele tá brincando. assim, esse cara é ruim. Aí chega na final. Ah, tá, não, beleza, tá. De analogia, aceito, aceito. Quantas almas tem a cena? 73? Tá bom, não? Tá de boa. okzinho, mas o croc e o pênalti, eles têm a mesma champion pool, eles têm o mesmo estilo de jogo. E eles têm o mesmo problema. E eles têm o mesmo problema. Quando tá lá fora, eles jogam mal. Qual que era aquela cena da Liga da Tarde, que tinha, tipo, 120 almas em 20 min? É, eu não lembro. Funk ispa. Nossa senhora, eu não lembro, cara, era muita alma. E a GND segue sem perder uma série, mas aí, perdeu a sequência de vitória, mano. Perdeu o joguito. E perdeu o legal, hein? Perdeu, mano, 20 para a razão. Não foi, tipo assim, disputado, perdeu o legal, mano. O jogo não acabou ainda, guys. Mas a sequência de vitória deles é por partida mesmo, não é por série? É por partida, né? Não, a winstake deles tá por partida, eu não tinha perdido nenhuma série. Mano, ele não tinha perdido nenhuma torre T3, velho. Ou será que essa DK chega legal pro Earth? Ia ser hype, Esse time bem pro Earth. Quem que é mais forte, DK ou HLE? HLE, eu acho. É que eu acho que esse early game forte da DK funciona contra a GND, mas não funciona contra a HLE, mano. Eu acho que o pênalti não toma isso aí do Lucid nem fudendo, velho. Acho que o problema da HLE, acho que o Zeca é muito abaixo, tá? Eu acho que Midian é uma função ruim. É isso? Eu acho que é muito difícil ser campeão, acho que é muito difícil ser campeão do Worlds. Acho que ele é abaixo. Deu uma exagerada, eu acho, mano. Muito abaixo. Mano, acho que ele tem, e olha que o meta tá bom pra ele. Então, nesse meta aí. Mas o meta não vai estar assim no Worlds, né? com esse pensamento. Quem ganhou a última série, velho? Deca ou eu ganhei? Deca, Foi Deca. Eu acho que, tipo assim, é... Acho que é muito difícil você ganhar um Worlds sem seu Midian ser muito pica, tá ligado? Quando o Zeca ganhou, foi meio que os planetas se alinharam pra ele, né? Tá ligado? Ele carregou, ele carregou muito, porra. Sim, os planos se alinharam pro meta da época, um monte de coisa, né? Sim. Melhor... É o meta do Zayn da Zaccali, né? Ele é muito bom, né? É. Cara, o que ele fez com o Scout, mano, foi brincadeira. Nossa, mano, fez e parecia um bote, mano. O cara do do Imbi é insano, gente, que é isso? O cara ficou se um do Imbi fosse ruim, velho. Mas o pior aqui, esse top 4 aí da LCK, os caras vão vir estacados, hein, mano? Pior time dos caras é, tipo, HLE ou AT1 ou ADK? Hoje é AT1, né? O pior time da LCK vai ser AT1 no World's War. É jet lag, guys. Nossa, essa parte tá jogada, rapaziada. Meu Deus do céu. Pior que tá. Não era pra estar jogada, não. Tá mais pra trás, né? Ah, tá. Que susto, mas calma, me mata do coração, senão. Só são 7h50 da manhã. Tá sem ficar de gude, mano, lá na LPL. Aqui também já foi, né? Como que escala a nossa. É verdade, digo mais. A KT ainda, existe um mundo ainda, tá? LGD, você tem um barão aqui, tá? Só pra avisar. Que isso, Não tem barril, não? Nossa, humilhou o cara, humilhou o cara, pelo amor de Deus, humilhou o cara. Ô, está com uma fight aí, mano, quero ver uma fight, velho. Nossa, pior que tá achado esse game, meu Deus, velho. Se não for fazer parte aqui, eles vão estartar esse barão 100%, velho. E o Ben ganhou dos dois lados, genji e top, tá suave. O que veio lá também, né? Pô, que ver essa DK ganhando, esse hype, velho. Eu mei que esse show me ganha, mas não hoje assim, muito hype, velho. Mano, vocês não tem a impressão que, chega um ponto do jogo, que o Azir, ele só bagaça tudo, velho. Independente se é o Azir Tank ou DPS, se é um ponto do jogo, o Azir é o menor tempo do jogo. Nem demora tanto, velho. Nem demora tanto, velho. A genji só não é o Ben na final. Cara, eu acho que demora, mano. Vou te falar, eu acho que normalmente demora, Thay. O problema é que eu acho que o Chove, eu acho que ele executa bem a função do Azir Carry, que é o Azir batendo, que demora, e o Azir engage. Ele faz muito bem os dois. Ele e o Faker, os caras fazem seca na hora perfeita mesmo. Sim, sim, sim. Geralmente ele tá sempre bem de gold, mano. Ele faz chegar cedo aí o Azir dele. Porque, tipo assim, teoricamente, né, estatisticamente, o Azir é um campeão fraco no early game, né? Tipo, além dele não é tão forte assim, igual antigamente, né, que ele o Pabuque, hoje em dia ele o Pudab. Mas, esses caras tá sempre estável no jogo, velho. É bizarro, velho. Por isso que com esses caras, o Azir chega um pouco mais rápido. cedo no jogo. Mano, chega esse ponto aí, o Viego liga a lente, ele tenta quebrar uma waja, ele tomou duas espetadas e morre, pô. Vai morrer todo mundo aqui, filho. Mano, olha o tamanho. O Azir vai fechar? Veado, olha o tamanho do René aqui, meu Deus, cara, como é que tenta fightar isso aqui? Tamanho, você diz, tamanho mesmo ou item? Os itens dele, mano, tá com três itens, 26 minutos, mano. O King, ele é bizarro, mano. Mano, ele é o melhor top, É que é aquela parada, né? Tipo assim, acho que o Zeus é mais mecânico, tá ligado? Só que... Tem mais malícia, pô. Só que isso não importa, tá ligado? Não faz o nome dele aí. Não faz, não faz, não faz. Mais o Showmaker. Caralho, mano, essa Gen.G, ela é o primeiro. Assim, eu acho que o Zeus, ele traz uns negócios diferentes, pelo menos, tipo assim, ele joga com os carry que a galera não joga, tipo Ione, assim, ele é muito bom de Ione e tal, mas o King, ele é bem mais estável, né? que o Zeus. E eu acho que esse meta, ultimamente, ser mais estável, vale muito mais que jogar... Acho que tem outras funções do jogo que o King foi bem melhor que o Zeus também. Não, e tipo assim, você querer ser carry, eu acho que talvez o top não seja tão recompensado assim, né? É, tipo assim. Pô, é melhor você, tipo, por exemplo, Faker e Chove, King e Zeus. O Faker é menos carry do que o Chove, tá ligado? Não faz sentido, é melhor ter o carry mid, e o estável no top. Sim. ai, 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 ai. Eu sinto também que, tipo, tu não consegue imaginar o King jogando de... Deu tesla. De Ione, tá ligado? Por exemplo. Não. Mas também tu não consegue imaginar o King arrastando um jogo com o boneco dele, tá ligado? Tipo, de Renekton, com a Sanctis, carne, tá ligado? O boneco mais... mais broncudão assim, tá ligado? E não é nem como se ele fosse ruim de carry, ele só não joga com todos os carry, né? Mas, tipo assim, ele joga de carry, antigamente ele jogava só de carry, né? Nos times anteriores dele, mano. Mas eu acho que ele faz um papel bem nesse time. Caralho, pior que, mano, eles tão meio zaralhando, não, a Gigi, mano? Eu acho que trollaram muito. Eles vão perder o Drake, mas não acho que... Era a alma. Pô, era a alma e era a Gigi. Era a alma, né? É que foi dois suns, não? Nossa, velho. Foi. Que tristeza. Acho que eu não mudava nada não, mas ruim, né? Mano, a Gigi tava na T2 do bot assim, hahaha, morri, foi mal, haha, 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 foi mal gajinho, haha. Ninguém tá 4-0, mas ele tava, ele tava muito certo atrás, né? Então, eu acho que o Vale Gold vai ser 150, no máximo ali. Como é que isso é que deu ruim, mano? Como eles perderam isso? Todos acham que esse jogo é ruim pra Kalista, hein? A Kalista deu uns 4, eu tô tá aqui na fight, olha, ela deu um, tá? Até agora ela deu um só. Ó, vai dar mais um ali, não pode, né? Se ela for, ela morre. Ah, a perdição do ser humano é quando você tá forte assim, você vai querer... Aí agora, ó, olha a Kalista jogando. Kalista? Olha, olha, olha. Um, dois. Se ela conseguir dar esses 8 auto-ataques no Aziz de novo, ela carrega o game. Ó o item do King, ó o item do King. Ó. Ó. Caralho, deu dano, tá? Caralho, né, então? O GP tava forte, mano, o GP tá muito bem farmado também. Caralho. Fez uma oportunidade o GP, velho. É a build que os caras for fazendo, Eu não gosto muito não, mas eu acho que depois que o GP não... Mas a DK conseguiu um goldzinho nessas... encostou em gold, deu 2k de gold. Mas que ele mudou alguém do Cristian no barril, Aí os caras fazem essa build aí agora. O letalho, tira. É. Não, o Light também é meio bruiser, assim, tá ligado? O GP é gigante, eu quero dizer, não tem muita CS, mas... Mas qual que vai ser esse item dele agora aí, vai ser o... Arque Escudo, não? Arque Escudo. Arque Escudo? É, tava indo para Arque Escudo. É, Arque Escudo também. Arque Escudo também. Arque Escudo também. 110 almas assim, dá pra fazer aquele outro item também, que eu não sei se é bom pra ele. 110 almas, mano. E um tal, acho que é o nome, sei lá. Sei, sei. O farm do Azir, 372 em 31 de game. Ué, cancelou e tá indo para IE, tá? Acho que ele viu o poder dele ali naquele um voo, ele falou, mano, quer sair de alguma coisa? Pior que os dois caras morreram do mesmo jeito, não sei se perceberam, o Azir e a Nida. Eles deram os onis assim, aí o Ziggs botou o patinho embaixo, e o cara tomou o CCzinho e morreu. o GP procurando para IE, eventualmente, muito, 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 parece que eu pensei que... Tá bem de boa pra Jandy, não? Não, tá, tá. Quero esperar o battle. Não, é. Não, é. Mas, ele mudou, eu acredito. pega aí antes do drag do battle, quer dizer, acho que ele pega assim, velho. É, papo, é que você é bizarro, é, mano, tipo assim, é 31 min de game, o show meio que ele tá entrando é de farm, e ele tá quase 100 atrás. Você é bizarro, o próximo jogo da LPL já é Bilibili? Sim. Esse próximo aí eu não vou poder acompanhar, né? Que isso. Porra, Tarzão. Cena com 113 almas. Vou abandonar a tropa, mano. Chegou, chegou 100 da manhã, eu vou, eu tô aqui dentro das 3, eu tô aqui dentro das 3, pô. Não, o Dudão falou, o stream começava às 3, eu falei, viado, se eu for virar pra, pra fazer a stream, minha mulher me mata, velho. Acordei 5 e meia. Eu acordei 6 e a gente também. Ah, Eric, você não me engana não, mano. Acordou assim. Não, você não, velho. Aquele aí das 3, se o Nicoloff tava acordado das 3, eu sou maluco, velho. Velho, ele tava, até fui num... Ele tava, ele tava bem quentinho, assim, enroladinho na cama, eu não vou vendo. Eita. Eles pegam um GP ali. Nossa. Ai, o Ziggs não tá na fight, velho. Nossa, erraram tudo já. Zedou, Zedou. Meu Deus, Canyon. Caralho, bonzonion. Bonzonions, gostei. Bonzonions, mas ele... Nossa. É o último phase, mano. É o King, oh my God. É o super clever, mano. que adinho, meu DK. O Renek, eu comprou muito tempo, velho. Que time bom, Que é isso, esses caras são bons demais, eles são bons demais. Pô, eles deram uma flipadinha nessa fight. Existiu um mundo ali, mano. Existia sim, existia sim. Ai, caralho. Porra, a ult da Renata quase catou os caras, velho. Ai, eu gosto muito desse time, mano. Botei até a camisa da Genji aqui, mano. Calma, calma, calma. Calma, calma, ele ficou muito. O que é que tu faz? Alma Hextech ou Barum? Alma Hextech primeiro? Calma, o Barum acaba. Calma, porque os caras não fazem, mais Barum também não. Calma, calma. Olha, esse é. Mano, essa decisão aí que o show tomou, de virar no ZigZinsta, que deu o Kiddo que deu a fight pra ele, tá ligado? o Kenan jogou, trollou ali, velho. Ai, se já já teremos JDG e Bilibili na LPL, mano. Meu Deus do céu. Cara, hoje o dia foi bizarro, mano, de nível de jogo. E eu vou dizer que eu estava falando sobre o Renekton deslizando, aparentemente não. O Kenan só tenta deslizando. Especialmente em lutas como essas, onde ele está muito deslizando, ou muito deslizando, e, você sabe, o resto do time está tentando chutar, você está jogando tudo, você ainda está muito tanky no Renekton. E ele tem GA, ele tem joguinho, ele tem joguinho, ele tem joguinho, ele tem joguinho. Legal. Eu acho que a JDG está jogando legal, e a Bilibili também é o troll, Tá, tem jogo, tem jogo aí. Pouco se fala, mas o Sheer está jogando muito, tá? Quem? O Sheer. O Sheer está jogando muito, ele é bom, é. A máquina de combate. Eu lembro que eu assisti ele na Demacia e gostei dele, naquela Demacia Cup. Você sabe qual é a morada dessa série, que os dois midis estão trolando, né? Quem vai trolar menos? A minha DK vai ganhar ainda, e vocês vão chorar legal, o cara mandou no chat, mano. Ah, acho que aqui, está jogado, está 50-50 esse jogo aí. Esse aí foi o cara que o Eric Cat encontrou na Lapa, mano. É. Eu não vou falar nada, vai que o cara veio do futuro, vou ficar de cheiro, é a cara. Não, é tudo bem, tudo bem. Tem que essa lindinha de óculos, mano, tá aí. É o TIE, mano. Hum. É que agora o Eric Cat nem usa o óculos, nem usa o óculos mais, é. O cara abandonou, pra poder meter aquele amigazinho, né? Não, mano, pior que eu estava ontem falando com um amigo meu da cirurgia, velho, a melhor coisa que faz a minha vida, velho. Eu falo a melhor coisa, a melhor coisa que faz a vida é essa cirurgia, mano, de verdade. E eu tenho amigos que fizeram, eles falam isso também, velho. Caralho. Meu Deus, calma. Calma que é linguiça, calma, calma. Eles draftaram até esse momento, velho. Vai lá, Kim. Vai lá, mostra o jacaré. Nossa, mas a saiba barriu, mano. Vai, vai, jacaré. Vai, jacaré. Mano, que escoço, mano. Ai, toma, 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 ai, 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 o que o Kim fez nesse jogo, é putaria. Ele é o melhor, não, cara, tem um B. Ele jogou bem, enquanto o bot dele lá, daivava, o cara morreu, 2v1, mano. Você bota a ser aboguete na lane. É muito citado, velho. É verdade, o GP ficou metade do cesse do cara também. Mano, é bom, Pô, uma salva de palmas pelo primeiro jogo da DK, mano. Merece, se não, 20 barragemãs que não agendem, mano. Papo reto, velho. Salva de palmas pelo primeiro jogo, mano. Merece, merece, merece. NT, NT. Tirou o jogo da GingD, mano. Cara, esse time, ele tem a aura, velho. Pizarro, meu Deus. Guerreiros, mano, guerreiros. Ó, mais uma vez o homem. Cara, muito expressivo, muito feliz. Dá pra ver? Esse aí, então, nem se fala. Ó a tropa do urso. Faz, faz, faz o ursinho. Todos tem o menos joinha, né? Igualzinho. Tá desolado, Desolado, mano. Depressão, mano. Mano, o caos literalmente é igualzinho da buraco. PQP, KKK. Para. Vou começar a participar sem câmera aqui, tá? Ô galera, para de ficar chamando o cara de dar buraco, mano. É dar buraco. É dar buraco. O que é isso? O que é isso? E caraca? Todo saídinho, né? Morreu no dive. Tá todo felizinho. Tá todo felizinho.